Mas e de onde essas pessoas vão buscar informação? Será que elas assistem televisão ainda? Será que elas procuram nos jornais? Será que elas buscam mesmo na internet? Então vamos desmistificar essa questão. De todas as respostas, 92% declararam que usam a internet como fonte de informações sobre candidatos. 65% televisão, 54% jornais, 33% amigos, 32% rádio, 32% revistas, apenas 19% horário político e 1% declararam outras fontes. Mas é claro, nós temos aí um caráter devidamente enviesado em favor da internet, porque essa pesquisa foi realizada apenas na internet, então pressupõe-se mesmo que as pessoas usam a internet com mais facilidade para buscar informações sobre os candidatos. Perceba também que nós separamos a televisão de horário político. Televisão é quando a pessoa acompanha os noticiários e o horário político é aquele horário eleitoral obrigatório, que são aqueles 35 dias a partir de 2016. Quando você olha todas as respostas obtidas, você pode falar, mas Marcelo, isso dá mais do que 100%. Sim, essa era uma questão de múltipla escolha. Então a pessoa poderia escolher 3, 4, 5 itens do qual ela se informa sobre o candidato. Porque hoje vivemos uma espécie de mundo hiperconectado. Então a pessoa não vai buscar informação só em uma fonte. Isso também é importante. Então se você quiser ter uma cobertura completa, é melhor que você invista em mais meios. Juntamente com essa questão de onde as pessoas procuram as informações sobre candidatos, também fomos atrás de saber quais os fatores que as pessoas levam em consideração na hora de decidir o seu voto. A pesquisa validou algumas informações que tínhamos e trouxe novas informações. 88% relataram que a história e a trajetória política é um fator muito importante para a definição do voto. 84% falou que as propostas apresentadas também são um fator. 62% que as notícias sobre ele em jornais, televisão, revistas e internet fazem parte desse mundo. Então aí fica uma questão. Quando você tem um candidato que não tem um bom apelo midiático, é melhor você começar a criar fatos, porque não adianta apenas contar com mobilização digital. As pessoas levam em consideração também as notícias que saem sobre ele. E aí entra, claro, a guerrilha. Então quando uma guerrilha produz efeitos não só na internet, mas ela vai para a televisão, ela atinge o eleitor que assiste essas notícias em outras mídias. E tem 16%, veja lá, que tem a presença e a participação do candidato em redes sociais como um dos fatores. Muitos candidatos consideram que a presença dele em redes sociais é um grande mobilizador de voto, mas só a presença não mobiliza. As pessoas não entendem isso como um fator determinante, se o candidato está ou não no Facebook. E aí você pode fazer também variações de acordo com a quantidade de habitantes pela cidade ou pela faixa etária. Então use a planilha para fazer as segmentações. E os comentários deixados em blogs, em sites, eles realmente são importantes? Vejamos, 14% das pessoas consideram eles importantes. 13% consideram a afinidade partidária importante. 10% a indicação de amigos. 9% o relacionamento pessoal com o candidato. Apenas 4% levam o relacionamento virtual com o candidato em consideração. Só não é menor do que a afinidade religiosa, que são 3% ou 2% que afirmaram não ter critérios para responder essa questão. Muitos candidatos e muitos profissionais de comunicação apostam equivocadamente no relacionamento apenas com o motivador de voto. Então aquele bom dia, feliz aniversário, frase motivacional, não são coisas que vão impactar os eleitores, que façam com que a decisão de voto dele seja a seu favor. Até porque o que o eleitor espera encontrar nos canais dos candidatos é muito diferente daquilo que é ofertado. Vamos aos dados da pesquisa. 73% dos eleitores desejam encontrar propostas de campanha. 78% desejam ver a história e a trajetória do candidato. 74% desejam ver opiniões sobre os assuntos relevantes. E esse é um destaque que eu quero fazer. 74% das pessoas desejam ver a opinião do candidato sobre pedofilia, sobre o aborto, sobre a maconha. Não importa qual o tema que seja o tema atual. As pessoas querem ver a opinião. E eu sei que esse é um ponto muito controverso, porque os candidatos se furtam de dar a opinião para não chatear alguns eleitores. Mas na internet essa mecânica não funciona bem. As pessoas querem o quê? Elas querem exatamente aquilo que o candidato é. Na internet não dá para vender um cara que fala para um que ele é a favor de uma coisa e que para outro ele fala que ele é contra. A web tem a facilidade de te levar a eleitores, a confiarem no seu trabalho. Mas você precisa se posicionar. Na web não há espaço para que ele fique em cima do muro. Exemplo disso é Bolsonaro, é Jean Wyllys, é Marco Feliciano. Eles podem ter as posturas duras que tem, mas eles vão conseguir na internet a militância que eles desejam. Se isso vai servir a uma candidatura majoritária, provavelmente não, porque eles estão se segmentando. Mas existem formas de você colocar a sua opinião sobre determinados assuntos sem chatear todos. Então, se eu colocasse, por exemplo, uma opinião sobre a legalização do aborto, eu posso fazer isso? Posso como? Eu posso falar que essa é uma decisão que não cabe a mim como prefeito. Eu sou candidato a prefeito. O que eu tenho a ver com isso? Cabe ao legislativo. Então, o cargo executivo, que é aquela eleição majoritária, ela pode muito bem passar a bola para o legislativo. E cabe ao legislativo ouvir a sociedade civil, fazer uma composição de uma junta médica, escutar também, por que não, os representantes de classes e aí sim compor uma solução que atenda a população. Portanto, um prefeito não precisa se furtar do tema. Ele precisa explicar a quem cabe aquela decisão. Ele pode colocar a opinião pessoal dele, deixando bem claro que não é ele que faz a legislação. E assim, você falou sobre o assunto atual e não chateou eleitores. Mas vamos voltar à pesquisa. Vamos lá. 20% gostaria de encontrar a agenda de campanha. 15% gostaria de encontrar os materiais da campanha. Apenas 5% querem as fotos da campanha e 4% as frases motivacionais e 2% outros fatores. Basta analisar a pesquisa que você entenderá que aquilo que é ofertado dentro dos canais dos candidatos pouco tem a ver com o que os eleitores querem. Então, é por isso que os eleitores também não consideram que aquele relacionamento virtual com o candidato seja um fator. O que os candidatos estão dando? O que os eleitores querem? Há um abismo entre as duas coisas. Quem está cuidando da comunicação desse candidato acaba se rendendo ao apelo do candidato na busca por likes. Mas isso não dá voto. O like não se converte em voto. Não é porque você vai ter um milhão de likes que você vai ter um milhão de votos. Muito pelo contrário. Esse um milhão de likes pode nem ser pessoas que gostam de você. Há muita gente que curte aquela página só para ver e criticar aquilo que é publicado. Então, está na hora de fazer uma revisão completa. Não só daquilo que é publicado, mas do entendimento do candidato a respeito daquilo que as pessoas querem. Então, você está usando um ótimo meio de comunicação da forma errada. Então, foto de campanha, agenda de campanha, frase motivacional, não significa quase nada. Para quase ninguém. Ao ponto que o histórico, as propostas e a opinião do candidato é o que vale a pena. E fica lá quase escondida. Quando eu fiz uma análise sobre a campanha de Dilma, a presidência da República em 2014, versus Aécio, tomei um susto. A maior parte daquilo que era produzido por Dilma e Aécio não tinha nada a ver com o que os eleitores querem. E aí o eleitor acaba deixando para lá as redes sociais e também os sites. Então, é muito comum que um candidato não dê bola para o site. Ih, imagina, ninguém visita esse negócio. Ih, não sei o que lá. Ele só gosta do Facebook porque lá tem like. E aí, quando tem like, ele se sente gratificado. É uma ilusão. O site deve ser a âncora de todos os conteúdos. Redes sociais devem levar o usuário para o site. Mas o site não pode ser feito de qualquer jeito. O site tem que ser feito um site para a versão desktop, um site para a versão mobile, ele na vertical e na horizontal. Então, assim, você tem ainda versões desse site. E o site deve ser atraente. Não deve ser aquele site que é uma replicação da televisão, que é o que costuma se fazer. O candidato monta um site que replica o programa de televisão, sem a segmentação do conteúdo nem do público. Aí o site é desinteressante por demais. O site da campanha do Macri era um site super simples. Aí ele mostrava quem sou, o que penso e o que proponho. É um site simples, mas que fala com o que o eleitor quer. E aí você entende por que as pessoas se engajam. Ainda nesse tópico, como é que as pessoas querem receber esse conteúdo? Essa parte da pesquisa também me deixou bastante surpresa. 84% querem textos curtos. Mas aí cabe um alerta. As pessoas querem textos curtos, que levem a outros textos ou outros conteúdos, como o vídeo, mais completos. Então, na internet há a cultura do hiperlink. Quem está acostumado com isso, às vezes até deixa passar batido. Mas quando a gente está navegando na internet, a gente é impactado por um lead, por uma chamada. A gente clica nessa chamada, vê um título um pouco maior, um título expandido, uma descrição. E a partir daí, nos sentimos compelidos a ler o restante. Então, não adianta construir um parágrafo no Facebook e achar que você está atendendo essa demanda do texto curto. O texto curto é só para ver se chama a atenção. Então, é um texto curto para o jovem, um texto curto para o profissional liberal, um texto curto para o advogado. Então, você tem ali vários tipos de textos que você deve fazer para vários públicos. Aí, esse texto vai levar a um outro conteúdo muito mais completo e com consistência. 48% querem vídeos com candidato. Esses vídeos não é aquela coisa que o Aécio Neves fez em 2014, que ele fez ali quase um vídeo selfie e feito com o celular dele. Porque aquilo ele tem um prazo de validade muito rápido. Você não faz 10 e as pessoas acham interessante. Você faz 1 e as pessoas vão achar interessante. Esses vídeos com candidato significa que, agora que a televisão diminuiu de tamanho, a porta principal do vídeo vai acabar sendo a internet. Então, quando na televisão nós fazemos vídeos interessantes, na internet também terão que ser. O Obama usa muito bem o recurso do vídeo. Basta pesquisar. Você vai ver como ele entendeu a comunicação como é hoje. Podemos dizer que se o Papa é pop, o Obama também é. E o Obama sabe como usar. Ele sabe o poder que tem a imagem. Ele sabe o poder que tem um gesto. Principalmente em um vídeo. 41% declararam querer infográficos. 29% fotos ou imagens. 24% podcasts. 19% texto longo. 10% vídeo com atores e gráficos. E 1% outros. Cabe também uma análise da composição da pesquisa ao analisar esses números. 24%, ou seja, 1 em cada 4 praticamente, que responderam a pesquisa, declararam desejar podcasts. Porque na internet você tem um público que escuta podcasts. Fora da internet, esse público é mais reduzido. Então, mesmo assim, eu achei um número muito substancial. Eu não tinha dado tanta importância em podcasts em outras eleições. Mas a partir dessa, com certeza darei.